Olá, aqui é o Tabs, de volta com o Clonário. No último episódio, então, a gente encontrou esse gato fofinho aqui, dentro do laboratório de bio. E... faltou essa foto quando a gente veio da pirâmide. Por que tem uma foto de uma pirâmide? E esse gato tinha uma sombra muito estranha na hora que ele chegou. Gato, quem é você? Vamos fazer um carinho na cabeça dele e agora vamos ouvir o áudio aqui. E a gente põe agora um pouco. Carinho preto. Infelizmente, um dos nossos pesquisadores, C. Lenning, foi encontrado morto no biolab no passado. A causa da morte é, atualmente, incertidão. Mas, julgando pela acumulação de uma massa de substância grana encontrada em sua boca e área de sangue. Dr. Barlow, nosso experto de botânico, pensa que Lenning foi espetado por pequenos clumpos de preto. Então, parece que Pólium. Que foi asfixiado por... Pólium de Sahiti. Sahiti. Pólium de Sahiti. Que foi pensado de ter sido extinto durante a era de Péliozoica. O Dr. DeWitt vai fazer uma examinação de post-mortem no seu corpo. Dizendo, Pólium de Sahiti. O Dr. DeWitt não vai ter sido extinto. Então, até o Dr. DeWitt não vai entrar no respiratório dele, ele morreu. Eu não quero mexer nela. Tem qualquer outro lugar que eu posso ir? Qualquer outra coisa que eu posso fazer? Ou tem que mexer nela? Eu acho que eu tenho. O protege é gato. Meu Deus, ela abriu? Não era pra ela abrir. O pólen, o pólen! Não, não, não! O outro morreu por causa disso. E agora é nossa vez de morrer. Eu não posso esperar. Deixa sair. E agora? Ele está trancado aqui. Barulho é esse. O que a gente tem que fazer? O negócio está tocando. Barulho! O gato? Eita! Ele sumiu, o que foi isso? E agora abriu a porta. Mano, aquela cara do gato. Ah, oh, não. Não, fecha a porta. Boa. Abriu a porta. Não, 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 não. Mano, por que eu vou mexer na planta? Por que eu vou mexer na planta? A gente correu. Ahn... Foi um sonho? Qual o cara está morto aqui? Quem é isso? É impossível determinar com tanta decomposição. É uma chave. Acabou de falar no negócio que morreu um cara aqui por causa da planta? Vamos ler isso. Finalmente terminamos de escavar um monolito que silenciosamente esperava por uma alma para vê-lo de novo. Situado dentro da edificação circular ao qual chegamos para o elevador do Link. Aquela peça magnificamente gravada estava enterrada de ponta cabeça sobre as ruínas e deve pertencer ao início da história. Não consigo descrever com certidão os meus sentimentos quando me decidi para completar, contemplar a palavra gigantesca em meio àqueles corredores silenciosos. Só Deus sabe quanto tempo se passou desde as primeiras gravações. Quando eu penso na... Na idade dela, tem o filho na espinha. Qual a civilização poderia ter construído o tamanho e a grandiosidade que agora, sendo abandonada, não revela os segredos dos senhores? Além disso, embora a maioria delas esteja totalmente destruída, vemos alguns símbolos que lembram os trabalhos da pedra do deserto do Saara, no sudeste da Argélia. Não temos nenhuma evidência sólida para ela sugerir nada, mas Cornel Blake agarra essa teoria da deriva do continental. De qualquer forma, não temos dados suficientes para confirmar a sua idade, mas é evidente que a história será... Terá que ser reescrita mais uma vez. A gente precisa encontrar um equipamento que deveria estar lá no Saara, na Argélia. E ele está aqui na Antártica. E o cara está atribuindo a deriva do continente. Por uma vez estava tudo grudado, o negócio estava ali do lado, rolou até um pouquinho para o canto. Ou esse gato louco levou até lá? Não, brincadeira, ele não falou nada do gato. É isso aqui. Ok. Estas são as espécies pré-humanas que encontramos em uma cave, longe do sul da base. Oh, sim. Estas são as espécies pré-humanas que encontramos em uma cave, longe do sul da base. E aí, plantinha. Ok, não faz a minha função porque a blusa está aí. Será que o gato salvou a gente? A gente está passando mal até o gato virar aquela coisa louca lá, e aí a gente melhorou e a gente conseguiu abrir a porta. Igual essa. A gente está atacado e, mais ou menos, deu tudo certo. Oh. Eita dor de cabeça. Uma bela armadura de cabeça com chiado ainda. O que você tem que fazer? Esse mapa... Ai. Mano, está difícil jogar desse jeito. Não dá para enxergar direito. Esse chiado é ruim demais. Só vem aqui fora? Não, não é. Não. Não dá para mexer nisso. Tem os livros, mas deixa eu não estar conseguindo. Mexer nas coisas. Ele não está deixando a gente mexer em nada. Quatro de cabeça. O que tem que fazer? Eita. Lanta. Me salva. Cadê o gato? Não vai sumir não? Achei que ela estava por estar pela proximidade com a porta. E deixa em paz. Nada no teto. Nada aqui. Estou um procurando com um X, pois a gente não pode olhar. Não. Não... Não vai ter nada. Eu estou procurando com um X, mas a gente não pode olhar. Eu acredito que não podemos arborar nos mesmos mais seguros, pois há coisas que não podem ser não feitas. Eu acho que você deveria se retirar da sua sala. Eu... vou pensar um pouco mais. Onde tem um monte de pinguim? Cadê os pinguim? Cadê os pinguim? Ah, dá para ir para cá. Ok. Eu só quero ir para lá. E aqui, aqui. Agora é só uma estátua. A gente tem que ir para o escuro mesmo? Vai. Ok, clareou. Como é que a gente vai parar aqui? Nossa. Olha, bonito. É aquele negócio de dormir lá, que a gente tem alguma coisa em cima de você. Sleeping Paralysis, né? Paralisia do sol ou algo assim. Ok. Tudo destruído, se você ver. O barulho. Esse barulho é o barulho do... 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 Do equipamento. Mais uns quadros bizarro. Estou trancado. Está trancado. Estou trancado. Não, 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 não. Sai, me deixa sair, agora. Ah, meu Deus, que isso? Corrigem? Não. Morremos. Espero que não. Alma Frank. Ah, a gente voltou pra cá. Ótimo. E agora a gente vai explorar. Coimbra da cidade antiga, cidade de Ciclopena, Montanhas da Loucura. Aí, Mountain of Madness. Eita. Ok. Mesmo mapa da região, outro mapa da região. Aqui não tem nada. Vou abrir aqui agora. Bom, mais uma cartinha. No momento que o Dr. Faust eu tive falava sem parar sobre uma substância de origem ritorística chamada de Versailles. Vai saber como fala? Eu não fui capaz de mostrar interesse, pois não quero dar crédito a ele sobre algo que eu conheço há muito tempo. De Versailles. De Versailles. É a bebida lendária dos mitos em antiguidade. Ouvir a respeito dessa mistura décadas atrás, quando eu escrevi a minha tese sobre Sálvia Divinorum. É meio conhecida como Sálvia Divina. Uma planta heterogênica, usada principalmente em cerimônias religiosas ou xamânicas. No ano de séculos, ninguém pôde reunir informações sobre ela, a não ser em relação às suas propriedades místicas e psicoativas. Segundo algumas fontes, ela era a bebida dos deuses, enquanto outros afirmavam que ela era uma porta de entrada para lugares que estavam além da compreensão humana. A ponte que separa restrições corpóreas da carne. A maioria dos estudiosos faria qualquer coisa para uma de suas dicas sobre um dos seus ingredientes. Isso foi algo que eu persegui durante a minha carreira. Uma nova fórmula está se formando na minha mente. Sinto que posso produzir, se na original, uma variação de sua mistura lendária. Deversailles. Uma das novas listas que encontrei durante o meu trabalho aqui. Eu quero saber se é assim que fala mesmo, de Versailles e de Versailles. Então tem uma bebida que eu quero dizer de vida dos deuses, que faz você transcender ao limite do humano, ao limite físico. Ok? Tá muito doido esse negócio, parece que tá todo mundo chapado com esse negócio, não vai acontecer nada de verdade. Olha, a gente tem aqui, Antártica. O cronograma científico histórico do continente desabitado. Ok, só um livro normal. E aqui? Mais um livro. Ah, no? What the fuck? Conforme o tanto humanoide, essas esculturas inicialmente lembraram do exército de terracota, construído com uma obra de arte funerária, enterrado junto com o primeiro imperador da China para protegê-lo na vida após a morte. Mas analisando a estrutura sobre as gasuras, acreditamos agora que esses bonecos de madeira, ou guolens, que procuram, foram usados para realizar algum tipo de tarefa para seus mestres, assim como figuras funerárias egípcias conhecidas como o Sabit. É dessa não tudo errado seu nome, desculpa aí. Servos dos senhores de pós-vinda. Vimos os bonecos de diversos tamanhos, foi o terrorizador ver os grandes sentados em silêncio nos bancos de pedra, como se estivessem guardando um comando. É muito importante o que levam a corredores escuros de luz, escavados há milhares de anos. Alguém de eles foram cobertos por plantas estranhas que lembram era venenosas, movendo-se sem parar, embora não exista uma força externa para movê-las. Elas parecem em fronteira do espeterrâneo e se espalham pelas frestas da parede. Para não alimentar a expressão e a tripulação, Dr. Barlow, nosso botânico, começou a examiná-las pessoalmente. O que são essas imagens? Olha esse golem. E olha essas imagens, parece um lagarto preso no chão. As primeiras explorações submarinas revelaram os conteúdos da caverna submersa. O que mais chamou a atenção foram as estruturas com aberturas como portas-janelas. Elas não fizeram imaginar que essas cavernas foram escavadas sob água e foram submersas por extoralmente e tornadas inúteis por aqueles que as fizeram. Elas foram escavadas antes de ser submerso. Então não tinha aqua aqui. Agora não é só nesse nível. Ok. É um troféu. Isso. Pronunciação dos Zayzes. Zayzes. Pronunciação dos Zayzes. Eu, hein? Mais alguma coisa? Ah, isso aqui. Ah, é o Prolevador Link. Ela é a mesma cor que ele, tem o branco. Fechar aqui. Acho que a gente pode ir até lá agora. É porque foi lá que o espírito apareceu. Será que não era o gato aquilo? Mais alguma coisa aqui? Não, né? Não, bora lá. Deixa eu ver. Se não ia aparecer mais, hein? Já foi o suficiente pra ver se deu ver. Ok, pra cá. Quem tem que ver? Opa. 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 Eu não sei se você pode me ouvir, mas... Estou tentando procurar. Essa é a única forma. Ei! Ei! Você pode me ouvir? Caramba! Quem era ele? Eu acho que a gente pode ler a conversa que aconteceu depois. Fechar aqui. Vamos para cima ou para baixo? Para cima, né? Para a torre. Eles estão na caverna, então vamos para a torre e ver o que tem. Depois a gente desce. Fazer um ativante. Eu acho que- Não é amigo. Eu acho que é mais por isso que a gente quer. Esperar, não é amigo. Ah, mas... Vamos lá. 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 O que você está vendo agora? Uma gama? O que você está vendo agora? A grande panorama, eu acho, é a talla, ocasião, towering espires, que dezembro a lighthouse. Eu não... Eles parecem como... Focusing a light beam towards a colossal structure em centro. Hmm... Could there be some sort of religious meaning behind this? Ou simplesmente, something that has a more practical use? Eu não sei. Então, provavelmente o que tem em cima é o cuchinho 500. As pirâmides também. Ok? Nós estamos ok? Nada... Nada, 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 nada. Ok? Então, essa é a forte luz que pode ser visto desde o nível de grande. Ah... Não, a gente está emitindo uma luz a partir dessa torre, então... Deve estar indo para o centro. Que é como é uma gravura lá. Não dá para mexer de um lado? Hum... Tem que poder mexer? Girar e abrir uma passagem secreta? Não sei lá. Não... Não... Nada para arrastar? O que é que não vai rolar mexer nisso? Não sei, né? Tem que usar a luchaduva, tem que usar alguma outra coisa aqui. Ok. Esse é o Frank Gilman. Pode me ouvir? Ok. Não. Ei, talvez sem acesso. Ok. Queria mexer nisso aqui. Vai rolar, vambora então. Nada mesmo. Foi legal conhecer aqui em cima. Vamos para as cavernas então. Vamos ver que a gente encontra lá em baixo. Mais um. Tchum 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 tchum. Ih, chegamos. Ou não? Não, a gente chegou na parte do meio, né? É. Descer mais uma. Ah, agora eu fui, ó, tá carregando. Vai carregar pra sempre. Vai, moço. Aí. Ó, parece verdade. É muito bem feito. Ela é simples, mas ela é muito bem feita. Ah, ó, tem... Ah, meu Deus, a gente tem um machado. A gente tem um machado. Ah, uma estranha vegetação que cobra a maioria dos corredores tão extremamente quanto mortal. Existe um mundo escondido sob a base de pote e, embora eu estivesse preparado para encontrar esse lugar, tudo é muito diferente do que eu tinha imaginado. Tentamos abrir caminho, mas as plantas reagem com um gás totalmente venenoso emitido por seus botões luminosos. Emite um alerta para impedir qualquer mocheque perto dessas plantas caso a encontram nas cavernas. Eu também percebi que o fenômeno estranho é usar minerar uma amostra dessas plantas, porque elas crescem e se encolhem de acordo com a necessidade. Parece também que elas podem se mover, embora não existam correntes de ar. E esses movimentos parecem muito regulares para ocorrer devido a fatores naturais. Pode ser que isso seja estranho, mas acho que é algo consciente, ao menos em certa medida. Então essas plantas que eles encontraram, você tem que passar, elas emitem um gás venenoso. Mas eles conseguiram uma amostra mesmo assim. E elas se encolhem e crescem na própria vontade. Machado de acampamento e expedição. Ok, a gente tem um machado. Eu acho que agora vai começar a aparecer uns bichos, a gente vai ter que... Espero que não. Deixa eu só ficar explorando, gente. Ei, alguém aqui? Chega com o machado. Ei, tem alguém aqui. Dr. James? Dr. Morgan? Qualquer alguém? Onde estão eles, por Deus? Ficando essa luzinha, não vai fazer tanta diferença, mas quem sabe, né? Dando um pouco. Bom. Acho que a gente pode ficar no currinho desse episódio. O próximo episódio continua, então. Estou no lugar de tentar não achar o pessoal. Bom, estamos falando por aqui. A gente se vê lá. Muito obrigado. E até mais.